O Rui Costa Pimenta é o verdadeiro tiozão do churrasco da esquerda brasileira. Aliás, suas ideias são nada, praticamente nada. Um cidadão que saiu do PT e fundou um partido que virou o verdadeiro puxadinho petista. E ele se lucratou por muitos anos com o fundo partidário e por conta dessas cláusulas de barreira o Rui Costa Pimenta, o partido dele, o PCO, acabou perdendo o fundo partidário e ele voltou a ficar ali catando umas migalhas do PT. Afinal de contas, a gente tem que sobreviver. E tem gente que pensa que tem que sobreviver dessa maneira. O PCO é um partido que eu respeito. Eu respeito a militância do PCO. Porque a militância do PCO é uma militância orgânica. Ela é uma militância pequena, mas eles têm uma crença naquilo que eles fazem. Eu respeito muito a militância do PCO. Agora, o senhor Rui Costa Pimenta, não dá. E a última pérola dele é que a esquerda não pode ir para o centro. Porque a esquerda não pode ir para o caminho do centro e tal. É uma clara crítica ao Ciro, porque o Ciro está fazendo... O PDT está conversando com democratas e etc, etc. Na verdade, o que podemos traduzir é o seguinte. A esquerda tem que ser o puxadinho do PT. Não pode sair do PT. Tem que ficar nas barbas do PT e do Lula. Ok. Só que eu vou dizer uma coisa para o senhor, senhor Rui Costa Pimenta. Se o senhor quer ser puxadinho do PT, problema do senhor. O senhor gosta? O senhor acha que tem que ficar sob os ditames do Lula? Beleza. Mas nem todo mundo tem que pensar como o senhor. E a grande maioria hoje não pensa como o senhor. Então, o seu pensamento é retrógrado. É um pensamento fora da curva. Não dá para ser levado a sério. Aliás, como tantas considerações suas, não dá para ser levado a sério. Como também não dá para ser levado a sério, o canal a qual o senhor proferiu é a Stasnera. 247. É engraçado que as pessoas do campo aqui do trabalhismo, elas não conhecem o portal disparado. Não conhecem o cafezinho. Não conhecem a Lamoça. Falar isso aí dos grupos ciristas aí, eles não sabem. Mas o que está acontecendo na S47, Duplo Express, que também não é um canal trabalhista. E DCM. E mais um monte de lixo que tem por aí. Aí todo mundo sabe e repercute. Porque ali tem muita gente. Então, assim, a gente cobra que não tem fontes boas na internet. Mas a gente dá audiência para essas fontes aí, para esses canais aí, que com todo respeito não nos dizem nada. Eu estou falando isso há tempo. Eu acho que eu falo pelas paredes, eu acho. Não sei se eu estou louco, se eu estou certo. Eu não sei. Eu só sei de uma coisa. Que esse caminho de ser puxadinho do PT não me representa. E eu, como eu disse aqui no último vídeo do canal, e vou repetir, nós temos que ter um fórum para debater as nossas diferenças e trazer um apontamento naquilo que nos une em pauta comum do campo. Agora nós não plantemos obrigação e nem devemos ficar agachados, seguindo como se fosse um verdadeiro gado indo para o Matadouro, o Lula. Não dá. Com todo respeito, não dá. E é isso que a gente está construindo. Nós estamos construindo uma alternativa para o campo progressista. E esta alternativa está crescendo. Para o desespero daqueles que se lucopletam com esta esquerda que está aí, que não nos representa também. Obrigado. Obrigado.